O ministro das Comunidades Jorge Santos participa na Gala Humanitária na cidade de Nice, em França, em resposta ao convite da Associação Raiz de Cabo Verde. A Gala tem como objetivo apresentar o Projeto de Cooperação Internacional de Formação e Desenvolvimento ligado à prestação dos primeiros socorros, projeto direcionado aos agentes da proteção civil, saúde, segurança e áreas afins em Cabo Verde. À margem deste evento, Jorge Santos irá reunir-se com a comunidade Cabo Verdeana em Nice, de França. O ministro das Comunidades segue para a Suíça, onde participa na sessão do Conselho da Organização Internacional das Migrações. Nesse evento, Santos intervirá no painel o impacto do clima na mobilidade humana, um apelo global por soluções.